Olá, eu sou Flávia Coen e estou aqui no Parque Tzak Rabin, em Botafogo, para começar o programa Comunidade na TV. Vamos conferir agora as reportagens que você vai assistir nessa edição. A arrumação, digamos assim, do Salão da Sinagoga, ele tem como ponto principal o posicionamento do Aron Akkode. E que todo mundo veja que o povo judeu quer a paz, quer essa união, união de todos os povos. Se você faz uma escola e aplica uma educação para uma formação aprofundada dos alunos, os resultados vão aparecer. O Rio de Janeiro possui cerca de 20 sinagogas espalhadas pela cidade. Cada local segue uma tradição, seja dos judeus que vieram do Líbano, Egito ou Marrocos, os Sefaradim, ou os que saíram de países como Polônia e Ucrânia, conhecidos como Askenazim. O fotógrafo Felipe Goifman lançou recentemente na Ari o livro Beit, Sinagogas do Rio, que retrata em fotos diferentes comunidades judaicas na cidade, espalhadas por bairros como Tijuca, Copacabana, Meir, Ipanema, Nilópolis, entre outros. O livro mostra um panorama eclético de diversas sinagogas, incluindo as de Petrópolis e Teresópolis. A sinagoga é um local sagrado para os judeus e a sua beleza e arquitetura atraem visitantes do mundo todo. Desde 1932, no centro do Rio de Janeiro, o Grande Templo foi o local que abrigou uma grande parte dos judeus que chegaram para se estabelecer no Rio. Cada um contribuiu um pouco para a construção do templo. Na época, a congregação local resolveu fazer um concurso arquitetônico e o vencedor foi um arquiteto italiano, chamado Mário Vaudré. A pesquisa dele foi fundamentada nas sinagogas italianas de Florença e Trieste. Você vê, por exemplo, dos dois lados, esses vitrais, que vem a ser uma simbologia da Estrela de Davi. Você tem as pinturas que representam, primeiro, os signos do Zodíaco com o nome de cada uma das 12 tribos. E isso é muito sintomático e muito interessante, porque cada tribo tinha como símbolo um signo do Zodíaco. Eu diria que todos os judeus sentem que há uma atmosfera muito especial aqui. E não é preciso ser profundamente religioso para sentir isso e, sobretudo, para ter o orgulho daqueles que fizeram isso possível. Construir uma sinagoga não é das tarefas mais fáceis, já que a parte mais difícil para os arquitetos é transferir da planta para a realidade o clima e a espiritualidade, que fará com que os frequentadores se sintam confortáveis e conectados da melhor forma possível. A arquiteta Gilda Zucchin foi a responsável, junto com sua sócia Verônica Levin, pela nova arquitetura da sinagoga Quirrilato Moriá, que fica localizada dentro do Colégio TTH Barilã. O projeto de uma sinagoga não é simplesmente a luz ser boa, a acústica ser boa. Você tem que ter essa parte estética, a parte funcional, mas você também tem que criar esse clima espiritual de facilitar a tua conexão, a tua prece, a tua reza, enfim. Então foi um desafio muito grande. Na verdade, tiveram outros arquitetos antes que foram definindo o perímetro final da sinagoga, porque a sinagoga do Barilã cresceu bastante em relação à área anterior. Mas a gente entrou para definir as aberturas, os vãos, aí a gente fez toda a parte de iluminação, de acústica, de revestimentos. Há dez anos, no bairro mais badalado do Rio de Janeiro, o Leblon, a sinagoga Beito Lubavitch foi projetada pelo arquiteto Roberto Wagner, que trabalhou para que o local oferecesse à congregação conforto, fazendo assim com que as pessoas se sintam à vontade e queiram voltar para a sinagoga. Para este projeto, tudo foi pensado, desde a disposição das cadeiras, que facilita o fluxo de circulação das pessoas dentro do local, quanto as luzes e a acústica, fundamental para que todos ouçam a reza e as palavras do rabino. As peças, a localização, a arrumação, digamos assim, do salão da sinagoga, ele tem como ponto principal o posicionamento do Aron Akhoder. Como é o foco de atenção da sinagoga, aquelas imagens são as dez das principais mitzvotas. A arquitetura e o estilo variam de acordo com a descendência e a linha religiosa dos frequentadores, mas algumas regras, de acordo com a lei judaica, devem ser preservadas, como a direção do Aron Akhoder, o armário que guarda a Torá, que é direcionado para a cidade de Jerusalém. Nas sinagogas ortodoxas, há uma separação nos assentos entre os homens e mulheres para uma melhor concentração durante as rezas. Já na linha reformista, homens e mulheres podem rezar lado a lado. Outra diferença está na Bimá, o local onde o Hazan conduz a reza. No rito Ashkenazi, ela fica mais na frente, e nas sinagogas do Sefaradim, a Bimá fica posicionada no meio. A Bimá está localizada, neste caso, bem no centro da sinagoga, e vocês notem que os assentos são voltados para ela, porque nas solenidades principais, como o Yom Kippur, por exemplo, os rolos da Torá são trazidos para cá e aqui são lidos. E as pessoas dançam em torno da Bimá, em várias solenidades, e no próprio Shabat, no dia a dia no Shabat, dança-se, quando se recebe o Shabat, dança-se em volta da Bimá. Daí esses espaços, assim como os outros, que são muito confortáveis em torno da Bimá. As sinagogas também possuem vitrais, que encantam a todos pela diversidade de cores e beleza. O olhar dos arquitetos também está voltado para o mobiliário. No caso da Keilat Moriá, os móveis foram encomendados de Israel, onde existe uma grande variedade de artigos para sinagogas e contribui ainda mais para embelezar o local. Uma parte a gente desenhou, e uma parte veio do Kibus Lavi, em Israel, que tem uma fábrica de móveis de sinagoga. Isso também deu um gosto legal da gente conseguir trazer um pedacinho de Israel para dentro da sinagoga. Foi um projeto muito bacana, que me deu muita satisfação. O Rio de Janeiro, que é conhecido mundialmente pelas suas belezas naturais, pode também se orgulhar de suas sinagogas, que estão presentes em vários bairros há muitos anos, trazendo luz para a cidade maravilhosa. E a nossa dica de cinema de hoje é A Chave de Sara. Esse filme foi exibido pela Fierge no Festival de Cinema de 2011, e foi o grande sucesso, foi a grande surpresa do festival. Ele trata dos judeus da França, que é um episódio não muito comentado. Um grupo foi mandado para um estádio, e depois desse estádio, eles foram enviados para um campo de concentração. E aqui tem a história de uma família, que é a família da Sara, que recebe um apartamento. Ela vai descobrir de quem foi aquele apartamento, e ela descobre que era de uma família judia, que foi exterminada durante esse episódio. É uma história muito emocionante. É um filme pesadíssimo, mas aqueles filmes pesadíssimos que valem a pena ser vistos. A instalação da Hanukia em local público já faz parte do calendário da cidade há 15 anos, em uma iniciativa do Beit Lubavitch. E como o Rio é uma das cidades mais ecumênicas do mundo, o Carioca sempre recebe de braços abertos essa festa judaica. O evento reuniu mais de mil pessoas, entre autoridades, gente de todas as idades, casais e também cariocas que estavam de passagem. Uma festa bem familiar. Essa festa é muito importante, não só para a comunidade judaica, mas como para toda a cidade do Rio de Janeiro. Porque é uma festa que representa a luz contra a escuridão, a civilização contra a barbárie. E isso existe em várias situações, não só na religião judaica, como na história ao longo do tempo. Usamos a nossa cultura e a nossa tradição para iluminar os lugares onde nós estamos. Por isso, acendemos em local público, para que a luz da Hanukkah possa iluminar não só os lares judaicos, mas também a comunidade maior. O evento, que também teve a cobertura da Rede Globo, começou com a apresentação de danças raíli das crianças do Colégio Alies. E o espaço do público ficou pequeno. Teve gente improvisando uma plateia do outro lado da rua. E chegou o momento mais aguardado da noite. A Hanukkah será iluminada. Num ato simbólico, as oito velas serão acesas hoje por representantes indicados pela comunidade judaica do Rio. Que essas velas que nós estamos realizando o acendimento hoje, tragam muita saúde, muita harmonia e muita paz a todo mundo, o mundo inteiro. E onde tem festa, tem música. A banda Colev trouxe muitas canções judaicas com ritmos conhecidos e dançantes. E a galera gostou. O saxofonista George Israel, que sempre participa da festa, dessa vez convidou o músico Pepeu Gomes e juntos cantaram com seus filhos. A gente é uma festa família, né? Então, viveu essa ideia da gente tocar com os filhos, que já aconteceu antes, que foi muito bacana. O artista tem que trabalhar em todos os setores, ele tem que divulgar a cultura, ele tem que proporcionar amizade, o relacionamento entre todas as religiões. Os músicos subiram ao palco para tocar com a banda Colev, uma das músicas judaicas mais conhecidas, Yerushalayim Shehuzahav. E levantaram o público com o som animado de Mashiach. O público participou, dançou, pulou, cantou. Foi muito bom, foi sucesso. Eu adoro o Jorge Israel, que é conhecido nosso também. E o Pepeu é jovem guarda, é da garotada, eu gosto também. É muito importante essa confraternização e que todo mundo veja que o povo judeu quer a paz, quer essa união, união de todos os povos. E na plateia tinha também vários turistas israelenses e de outras partes do mundo. É tão legal ver você estando juntos, você sabe, todo mundo rirando, especialmente com o que está acontecendo em Israel agora, A plateia se encantou pelo charme do saxofone de Jorge Israel, com um repertório cheio de clássicos da MPB. E a gente se despede de Hanukkah com as luzes que iluminaram toda semana a praia de Copacabana, na esperança de que essa chama continue sempre acesa em todos os lares da cidade. Mix de azeitona. Por que, Gilda? Bom, o azeite e azeitona sempre foram muito importantes para o povo judeu. O símbolo de Israel é a menorá com os dois ramos de oliveira. O milagre de Hanukkah é com azeite. E a oliveira simboliza três coisas fortes no judaísmo. A paz, a beleza e a fertilidade. Um dos lugares mais importantes de Israel, de Jerusalém, é Har Azeitim, o Monte das Oliveiras, que a azeitona em hebraico é Zayat, né, o plural é Azeitim. Essa receita aqui é uma receita fácil, gostosa, boa e que é pertinente. Então, eu achei que era bom dar. Lápis e papel na mão, vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho uma xícara de azeitona verde e uma xícara de azeitona preta. Mas a verdade é que o legal é comprar o maior número de azeitonas diferentes que você achar. Quanto mais azeitonas diferentes você colocar, mais bacana e original fica. A gente pega um recipiente que esteja bem limpo, de preferência até fervido, e vai fazer como se fosse uma conserva. Então, eu vou colocar aqui duas ou três folhas de louro. Vou colocar dois dentes de alho. Vou colocar umas fatias de limão. É muito fácil, né? Só que é legal deixar dois, três dias na geladeira para poder pegar gosto. E depois dura na geladeira muito tempo, porque o azeite conserva. Aqui eu tenho uma pimenta dedo de moça, sem semente, picadinha. E não fiquem nervosos, mas eu vou colocar mais um pouquinho de pimenta, sendo que essa é a calabresa. Agora a gente vai cobrir com azeite. Quem achar que é muito azeite, pode usar, botar metade azeite e metade óleo normal. Agora uma curiosidade, não sei se você sabe disso, provavelmente a maioria das pessoas não sabem. Os nossos sábios dizem que a azeitona ou tem que comer sempre molhada no azeite, ou comer número ímpar, que isso é fundamental para a memória. Que bom, né? Serioso, né? Então o segredo é estar sempre assim coberto. E aí você faz a quantidade que você quiser, isso pode ser servido como aperitivo, pode ser servido como uma salada. Eu sempre coloco na mesa de xabato, isso aqui com a ralá é maravilhoso. A gente fecha, coloca na geladeira e vai durar bastante tempo. Agora a gente tem uma pronta ali para você experimentar. Pega ali por favor, Fernando. Com licença. Não tem um sabor completamente diferente da azeitona que você compra no mercado, assim? Muito, muito, muito. Agora com o vinho caché, o que você acha? Mais um. Um pãozinho no azeite. Um pãozinho. Dez vezes o melhor que comprar aquela que já vem misturada no supermercado. Um rápido de fazer. Aprendi a fazer. Vocês podem aprender a fazer, que é muito fácil. Obrigado, Gilda. Mais uma vez, você faz parte da nossa família, da comunidade da TV. E um cordial xalão. Xalão. Bom domingo para todo mundo. E um bom domingo para todo mundo. A escola Orte e o Aliesse, em Botafogo, ficaram entre as 20 melhores escolas classificadas no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. A notícia divulgada pelo MEC é referente ao ano anterior, já que ainda não foram computados os resultados de 2012. O Instituto de Tecnologia Orte, há anos, vem obtendo ótimas classificações no Exame. E agora bateu o próprio recorde, ficando em oitavo lugar no ranking das melhores escolas do Rio. O Orte oferece o Ensino Fundamental e Médio pela manhã. E, à tarde, tem cursos técnicos em quatro áreas. Biotecnologia, comunicação social, eletrônica e informática. O que faz com que o aluno se forme já com uma profissão. Se você faz uma escola e aplica uma educação para uma formação aprofundada dos alunos, os resultados vão aparecer. Não é preparar para uma prova, para um vestibular, para um menino. É um trabalho ao longo de todo o ano letivo. E, sim, nós somos bastante rigorosos com o rendimento, com o estudo. Não enforcamos nenhum dia. Todos os alunos têm, realmente, que aprender a estudar e a trabalhar. Estudei aqui desde a quinta série. Eu escolhi essa escola porque tem todos os laboratórios, tem toda uma estrutura que eu achei que ia ser muito importante para abrir os meus conhecimentos e me ajudar a escolher qual caminho eu queria fazer na faculdade. Já a escola Aliesin ficou em 14º lugar. Ela oferece uma formação integral desde a educação infantil ao ensino médio. O diferencial da escola é a interação que faz com os alunos, trabalhando o aspecto humano de cada um, a habilidade em se expressar, formar opiniões e respeitar as diferenças. Os jovens participam desde cedo de debates e atividades culturais, levando-os a acumularem uma bagagem intelectual fundamental, não só para os grandes concursos, mas para conduzirem suas próprias vidas. E o que a gente percebe é que todo esse trabalho de base, que é feito durante anos no Aliesin, leva a um jovem muito ativo, muito crítico, muito cheio de opinião. Então, isso contribui muito para o resultado dele. Para ela, as escolas judaicas, além de serem fortes em todas as disciplinas, ainda tem o diferencial de transmitirem a cultura judaica dentro de um contexto globalizado. A gente sabe que hoje cultura nunca é demais em nenhuma área. Nem a cultura judaica, nem a gente tem hoje uma visão moderna do judaísmo, uma visão moderna do que acontece no mundo. E tudo isso leva esse aluno para ser um ser crítico. Hoje, 16 de dezembro, às 8 horas, o Consulado de Israel, Beit Lovavitch, convido vocês e toda a sua família para estar presente na visita do Grão Rabino, Rabino-Chefe de Israel, Rabino Yonometzker, que vai estar presente na sinagoga, no Beit Lovavitch, na Rua General Binance Flores, 221, às 18 horas, para dar uma bênção para todo mundo. Não perde esse único momento para conhecer o Rabino-Chefe de Israel, a maior autoridade religiosa de Israel, hoje em nossos dias. Em celebração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Bnei Brit promoveu um evento no CIB, no dia 9 de dezembro, para a entrega da medalha Austregésilo de Ataíde. Foram agraciados com a medalha a advogada Leila Linhares Barstead, a advogada Margarida Pressburger e o engenheiro civil Sérgio Nischier. A Vizu Rio realizou o seu tradicional bazar, no dia 9 de dezembro, na Escola Roma, em Copacabana. O evento contou com a venda de roupas infantis e para adultos e artigos para festas e papelaria. O Rilel organizou no dia 8 de dezembro para os jovens uma noite de Hanukkah. Todos puderam participar do acendimento das velas e de sobremesa saborearam os tradicionais sufganiyot. As atividades do Rilel são voltadas para jovens de 18 a 30 anos. O Lar da Criança realizou no dia 6 de dezembro o tradicional bar e bat mitzvah, que é organizado anualmente pela direção da casa. Nesse ano, 13 crianças, entre meninos e meninas, participaram da cerimônia, comandada pelo rabino Newton Bonder. Quente como as noites quentes do verão que brindamos quando nós demos as mãos O Comunidade na TV está terminando, mas você pode rever o programa de hoje ao longo da semana em diversos horários. Ou você pode entrar na internet no canal da Fierge no YouTube, no endereço abaixo. Obrigada pela sua audiência. Shavua Tov e Shalom. Shalom aleinu ve al kol Israel Yaseh shalom, shalom aleinu ve al kol Israel E aí E aí